Música Boa tarde galera, hoje Tifra e Aventuras veio parar na Serra do Rio do Rastro E no vídeo de hoje, a unha amor, no vídeo de hoje a gente vai mostrar toda a subida da Serra Parando em alguns mirantes, na verdade a gente já está aqui em cima Mas no vídeo a gente vai colocar aí desde o início Só seguir aí com a gente galera, que está um mirantezinho Mirante não, o metreiro da Serra e o mirante que está lá atrás Valeu Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem até um muralzinho pra tirar foto. Vale a pena dar uma parada aí. Top, ó. Bastante coisinha pra venda aqui também. Camisetas, souvenirs. A lojinha é bem completa aí, ó. Tem um doguinho andando aí. E aí a lojinha do Sinan, cara. Bastante coisinha aí. Bastante coisinha. Bastante coisinha. Bastante. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí